Esfomeada, arregaçada, tô preparada, sento na vara, pego teu cara e não me para Mesmo roubando macho, a Xana não acalma, já roubei o Caleb e o Ren também Ele tá diamante, o que é que tem? E é cunhado, a Xana arde, a Melissa é a trouxa aqui dessa cidade Se não tem ninguém é o das amiguentão Não é controlável fogo no botão Eu não sou mulher de ficar com, só não me laça, me arregaça Que eu vou roubar bem na sua cara Bem na sua cara Eu vou pegar ele bem na sua cara Me mostra a sua vara Hoje eu vou roubar bem na sua cara Roubei Vim preparada pra saltar Fui no shopping com a Mona pra roubar É esse óculos vou furtar, a Ari e presar, a, a, eu sou linda ladro usurpadora Doida pra roubar as coisas Linda ladro usurpadora doida pra roubar as coisas Que eu vou roubar bem na sua cara Bem na sua cara Bem na sua cara Eu vou te furtar bem na sua cara Bem na sua cara Hoje eu vou roubar bem na sua cara Tu mira o cara Leva pra casa Tu mira o cara, leva pra casa Vem na sua cara Vem na sua cara Polícia para, mas não me encara Vem na sua cara Eu tenho gêmea, ela é safada Vem na sua cara Roubando óculos, ninguém repara Foi na minha casa Se tu quer roubar e virar um ladrão Seja de giromba ou no shopping, irmão Você tem que prestar a sua atenção Regaça, esculacha, vira rolezeira e senta na graxa